E aí pessoal, tudo bacana? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Mais uma vez agradecendo a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora e ao Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de ter uma boneca personalizada pode estar na realidade. Acesse no Google www.ateliadenisreborn.com.br Bem, e nós obtivemos um furo de reportagem hoje, a gente não pode deixar passar em branco, enquanto eu estava hoje no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, comercial futebol clube, o grande Leão do Norte, Leão de Ribeirão Preto, lá no Jardim Paulista, mais uma vez um forte abraço ao nosso amigo Tomires, fazendo divulgação aí do Master, do jogo de São Carlinhos, que vai ter lá sábado, perdão, domingo, domingo, 10 da manhã, que é muita informação, ele vai ficando louco aqui. Então o que acontece? Ficamos sabendo, parece que no fim da manhã, não sei bem o horário, mas possivelmente no fim da manhã, no começo da tarde de hoje, faleceu na Bahia, o grande jogador Tim, jogador Tim, que jogou no comercial, e estava, parece que ele já era idoso, não sei se foi infarto, tem uma informação extra aí dizendo que seria infarto, e ele faleceu hoje, por volta, acredito que das 11, entre 10 e meio dia, mais ou menos. E a gente se solidariza com ele, no caso que a sua alma esteja em paz, esteja na presença de Deus, seu espírito, né, meu espírito, em diferença entre alma e espírito. E também se solidarizando aí com o Tomires, ficou muito triste, toda a galera alvinegra aqui de Ribeirão Preto, e a família principalmente, que nessas horas as palavras são difíceis para serem faladas, mas que Deus, e com a intercessão de Nossa Senhora, possa fortalecê-los nessa hora de dor, nessa hora tão difícil. E o nosso abraço, a saudade, grande Tim, que passou pelo futebol de Ribeirão Preto no comercial Futebol Clube. E como se não bastasse, vamos falar sobre Copa do Mundo. Segura aí!